Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no templo maçônico, quero deixar bem claro que eu não sou maçom e é a primeira vez que eu tô pisando num templo assim como esse. E resolvi convidar o Herz, que é companheiro, amigo meu aí, para estar mostrando como que funciona, algumas curiosidades, tem muita gente que tem medo e tudo e eu sempre tive essa curiosidade para saber como que era aqui, a gente vai passar umas imagenzinhas aí, para você estar vendo como que é e tô gravando esse vídeo, beleza? Quero pedir para você inscrever no meu canal do YouTube, curtir, compartilhar, beleza? Então vamos lá, né? Esse aqui é o Herz, Vinícius Nunes, patrocinense, advogado, ex-diretor do CIAP, como maçom foi juiz do Tribunal de Justiça Maçônica, presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente de Minas Gerais e atualmente no segundo mandato consecutivo é o venerável mestre, que é como se fosse um presidente, né? Isso mesmo. Da maçonaria, aqui, a maçonaria que a gente tá é a 31 de março, aqui em patrocínio Minas Gerais, filiado ao Grande Oriente de Minas Gerais, de Minas Gerais, patrocínio. Twitter dele aqui é arroba, né? Herz, underline Nunes. Beleza, Herz? Tudo bem? Beleza. Tudo bem, Rony? Tudo bem, galera? Sei. É o primeiro, não sei se é mito, se é verdade, Herz? Fiquei até com medo na hora que eu entrei aqui. Existe o tal do bode mesmo ou não? Isso é uma lenda urbana? Como que é? Bom, realmente é uma lenda mesmo, né? Não existe. Se tornou até uma brincadeira entre maçons. Você vai achar até sem alegorias, né? Bótons de bode, camisetas, bonés, canecas. Se tornou uma brincadeira muito comum. Mas é uma lenda, um mito. Dentro da ordem maçônica, não tem nada a se referir a bode. Isso não tem, né? Mas se tornou essa brincadeira e ela pegou. Existe um conto aí, uma lenda, que os antigos, os pastores passavam muito tempo fora de casa campeando as ovelhas, os bodes, as cabras. E eles despejavam as histórias, seus pecados, as suas aflições com o bode. Porque o bode não ia contar para ninguém, né? É o companheiro que ele tinha junto. E durante a Inquisição, conta-se que os maçons que foram presos naquela época foram torturados a confessarem. Não confessavam hipótese alguma. Eles mantinham em silêncio. E aí, levado ao Papa daquela época, eles falaram, ó, esses maçons são como bodes. Não confessam e não falam em hipótese alguma. Isso eu não sei se é verdade, mas tem em livros esses relatos, essas histórias, né? Mas eu não sei se é verdade. Essa é uma das histórias que falam por que do bode relacionado à maçonaria. Mas não existe nenhum vínculo, realmente, não tem nada de bode aqui dentro da maçonaria. É, eu dei uma volta aqui mesmo. Não achei bode nenhum, não, viu, gente? Tinha gente que tem medo. A gente estava abrindo ali agora, o pessoal já olhando. Mas vamos lá. Não sei se é mito ou se é verdade. Todo maçom é rico? E também se ele entrar pobre e fica rico? Como que é? Porque muita gente hoje, assim, é profano, que fala, né? Você estava comentando, é, ah, vou entrar na, talvez, na maçonaria para ficar rico. Como que é? Só rico que frequenta aqui ou pessoas humildes, mais pobres também? Não, e isso é uma outra falácia muito grande, que é a ordem maçônica. Primeiro, ela não olha o poder quesitivo do cidadão para ser iniciado na ordem maçônica, para frequentar e para fazer parte. Ela olha, principalmente, o caráter. Se é uma pessoa de bons costumes, idôneo, ético, estudioso. Esse é o principal foco que nós temos. Ah, iniciou o maçom, vai ficar rico, né? Isso é uma falácia. Quem entra achando isso, normalmente não fica na ordem. Ele sai e descobre que isso é uma falácia, é um mito, né? Não existe isso. Alguns casos, depois de iniciado, a pessoa, ela vai realmente ter uma evolução social e econômica. Mas por quê? A maçonaria, ela prega, em primeiro lugar, Deus, em segundo, a família, em terceiro, o trabalho. Ela prega a retidão, ela prega o estudo. Então, a pessoa que vai caminhar pela retidão, que vai colocar o trabalho em terceiro lugar na sua vida, que ela vai estudar, que ela vai se esforçar, ela tem tudo para poder crescer. Ela vai se organizar, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Então, em alguns casos, pode acontecer nesse sentido. Mas não tem nenhum, nada que vai garantir, que vai trazer prosperidade à pessoa, só pelo fato de ela ser maçom. Tá. E aqui na maçonaria, igual você falou, que é venerável, né? Como se fosse um presidente. Tem as hierarquias, tem graus. Já vi falar que parece até o 33, eu não tenho conhecimento. Deixa bem claro, gente, que eu não sou maçom, viu? Estou aqui só fazendo entrevista e tudo. Como que funciona essa questão de graça? Bem resumidamente, só para dar uma explicada para o pessoal. Bom, nós temos, sim, da questão do governo, da administração das lojas. Nós temos o Grande Oriente Minas Gerais, que no caso nós somos filiados ao Grande Oriente Minas Gerais, que serve como se fosse o governo do Estado. E nele é presidido pelo grão-mestre e o viacideiro, o grão-mestre de junto. Lá você tem poderes também, legislativo e executivo, como temos no Estado. Tem a Assembleia, Soberana Assembleia Maçônica. Temos o Tribunal de Justiça Maçônico, que já foi parte, foi juiz. E dentro das cidades tem as lojas. Nas lojas, quem preside é o venerável mestre, governando a loja junto com os vigilantes. Primeiro vigilante, segundo vigilante. Ou seja, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. Tem tesoureiro, tem os cargos aqui dentro, o secretário, como todas as organizações têm. E aqui a gente tem a função do guarda da lei, ou orador, que é um fiscal da lei. É um fiscal do nosso regimento. Se o venerável estiver fugindo um pouquinho da ritualística, estiver fugindo das normas maçônicas. Ou seja, o ministério público, então? É o ministério público. É o ministério público. E ele está aqui para fiscalizar. Ele tem essa função, não só fazer a questão da oratória, fechando as sessões, mas sim fiscalizar os trabalhos. E a questão de graus. Nós estamos aqui dentro de uma loja base, que a gente fala. Elas são três graus, aprendiz, companheiro e mestre. Você inicia o aprendiz, ou seja, sua função aqui é estudar e aprender apenas. Você não ocupa cargo. Você eleva para a companheira, ou seja, eu passei de uma etapa, mas ainda minha função é estudar. Eu subi, mas minha função é estudar. Até você seja, eu falo, exaltado, exaltado a mestre. Aí, a partir daí, você pode ocupar cargo, trabalhar e ministrar instruções aos aprendizes e companheiros. Aí, depois do grau 3, você atingiu uma plenitude da loja base, você pode entrar nas outras escolas maçônicas, que são uma especialização, vamos falar assim. Você pode ir ou não. Aí, você vai do 4 ao 33, no caso do rito escocês antigo aceito, que é o rito que essa loja segue. Existem outros, como rito de orque, rito brasileiro. Enfim, são vários outros. Eu acho bem detalhado, cada um pode pesquisar, se interessou pelo assunto, como funciona na internet. Hoje é muito aberto, né? Então, você aprende muito, assim, essa questão de curiosidade, mesmo que pessoas que não participam podem saber, né? Mas, para ser venerável mestre, por exemplo, basta ser mestre. É. Você não precisa chegar no grau 33. Isso é, na verdade, um aprofundamento. Se você quiser especializar com maçons, especializar, conhecer um pouco a mais, né? Aí, você vai entrar nesse filosófico, que é do 4 ao 33. Beleza. E a maçonaria, vocês pregam aqui, é uma religião ou é uma seita? Tem alguns mitos, como que funciona isso? Que é uma religião, precisa ser católico ou é ateu? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, que é uma dúvida de muita gente. Ainda há esse preconceito, há esse equívoco, achando que a maçonaria é uma religião, uma seita. Não, não é nada disso. Que é até o pior ainda, aí que a ignorância é maior ainda. A maçonaria, ela tem religiosidade. Ela não é uma religião. Aqui nós temos diversas religiões, pessoas em diversas religiões. Nós temos o espiritismo, nós temos católicos, nós temos evangélicos, né? Em nossa loja. Em outras lojas, você vai achar a loja que tem judeus, islamitas, budistas. Enfim, ela é aberta a todas as religiões. Desde que, é o primeiro requisito para ser maçom, acredita em Deus, um Deus único, e que a alma é imortal. E a maçonaria, ela é secreta, discreta, como que funciona? Bom, a maçonaria, ela nunca foi secreta. Ela esteve secreta uma parte da história quando ela foi perseguida. E isso aconteceu na época da adquisição e na época do nazismo também. Ela foi perseguida, ela teve que se tornar secreta para poder funcionar. Mas ela, a maior parte da história, ela nunca foi secreta, apenas discreta. Nossos estatutos, nossos regimentos externos, são todos registrados em cartólicos. Se você for pesquisar, nós temos diversos livros publicados por editoras, editoras sérias, né? Então, não tem nada de secreto. Ela é o contrário. Hoje, o maçonaria está bem aberto. Você vê, nós estamos com o templo aberto aqui, o mundo inteiro, através do YouTube. Vocês estão aqui dentro do templo, você é ser maçônico. Isso mesmo. E, em questões políticas pertidárias, vocês envolvem, Ah, vai eleger o presidente, vai eleger o governador, o senador, o prefeito da cidade, ou o tal vereador. Como que funciona? Juízes mesmo? Vocês chegam a interferir? Eles podem participar? Tem algum bloqueio? Bom, a maçonaria, na verdade, ela não entra em questões políticas partidárias. É até proibido qualquer discussão de sectarias políticas partidárias aqui dentro de loja. Então, aqui dentro da loja não se discute isso. O que acontece é que muitos maçons realmente estão envolvidos em política. Na história do mundo, na história do Brasil, tem diversos exemplos. Se for pegar, a independência do Brasil foi feita por maçons. Não só Dom Pedro é maçom, mas todo mundo que estava envolvido é maçom. A proclamação da república foi feita por maçons. Tivemos diversos polícios maçons, como, por exemplo, Mário Covas é maçom. O atual vice-presidente da república, o general Mourão, é maçom. Mas a ordem maçônica mesmo, os grão-mestrados, as lojas em si, ela não se envolve nessas questões. Entendi. E qual que é, assim, uma pergunta aqui, qual que é o alicerce da maçonaria? Em que ela se sustenta? Bom, essa pergunta é muito interessante. O alicerce da maçonaria, no meu ver, é o amor fraternal. Aqui, quando você se inicia, você passa a ser irmão dos demais membros e os membros seus irmãos. A sua esposa passa a ser cunhada dos maçons. E as esposas dos demais maçons são as cunhadas. Os filhos, sobrinhos. Então, é muito interessante, muito difícil explicar. Mas depois você está aqui dentro, esse amor fraternal começa a frequentar e tal, e começa a brotar. E você começa a sentir. Isso é mais sentido do que explicado. Eu já cheguei a ouvir dizer, por exemplo, se uma esposa perde um maçom, vocês chegam da assistência? Não tem algo nesse sentido? Sim, ela continua sendo a nossa cunhada e nós continuamos sem a sua obrigação, como você tem a obrigação com a sua família. Então, passa a ser realmente uma família. E esse, para mim, é o grande pilar de sustentação da ordem maçônica. Existem vários outros também, que a gente levanta, a busca da verdade, a liberdade. Então, a caridade, a gente, é que, na verdade, é uma escola de virtudes, né? Então, você está aqui para construir essas virtudes dentro de você. Filantropia, vocês ajudam também em famílias carentes. Sim, está dentro da caridade, né? Mas esse não é a base da loja. Isso é do maçom, entendeu? Entendi. A loja não tem essa função. Aí, o próprio maçom, inclusive, tem vários maçons aí. Se for pegar, fazem parte de Routre, Lines e outras instituições que trabalham com a hidroentropia, com a assistência social, né? Não, beleza. Só mais duas últimas perguntas aqui, gente. A gente não foge do vídeo aí, não, que vai ser bom aqui, ó. Vou fazer a última no lugar da penúltima. Como que alguém entra na maçonaria? Bom, como que alguém entra na maçonaria?